não aceitam tanto a nota final aí da ginástica. Agora é a vez de Elzana Tanieva, Cazaquistão em ação. E aí E aí E super aplaudida na sua apresentação, a quarta atleta a se apresentar, Elzana Tanieva, do Cazaquistão. E a galera veio junto com ela no final, aplaudindo demais, Natália Gaudio. Levantou o público, né? Uma série muito animada aí com a música da Shakira. Impossível não se animar, não dançar junto quando a gente ouve aí essas músicas tão alegres, tão pra cima assim, né? Realmente traz uma energia muito legal pra série. E a gente viu ali que ela era uma ginástica muito expressiva, né? Tanto corporalmente quanto facialmente falando. Ela foi bem expressiva, apresentou um artístico aí muito bom pra essa série. Com certeza vai ter uma nota alta no artístico, né? E ela conseguiu fazer uma série bem cravada também. Teve algumas imprecisõezinhas ali quando ela precisou, tipo, dar uns passinhos pra recuperar o aparelho. Mas nada muito grave. A técnica dela, que é em ginasta também, olímpica. Uma ginasta incrível, do Cazaquistão, maravilhosa. Ela chama atenção também pelos giros nessa ginasta. Faz giros, assim, impressionantes. Alguns com mais de 5, 6 voltas. Então, com certeza, ela vai ter uma nota aí alta. Vai conseguir uma nota bem satisfatória nessa série de massas. Vamos aguardar. Vamos aguardar essa nota. A próxima é a Margarita Kolossov. Vamos aguardando a nota. 31,550.